Roma, 80 anos antes de Cristo, uma época de gladiadores, imperadores e um cara chamado Júlio César. Jovem, cheio de ambição, queria fazer história na república. Ele era da elite romana, mas sem tostão furado no bolso. Mas isso nunca o impediu. César era inteligente, sabia disso. Desde moleque, já se destacava. Falava bem, aprendia rápido, chamava atenção por onde passava. E ele? Adorava ser o centro das atenções. A república era o palco perfeito para ele brilhar. César era um mestre da lábia. Na arte da oratória, ninguém o segurava. Seus discursos deixavam multidões boquiabertas. Mas não era só falastrão, não. César também era um guerreiro de mão cheia. Lutou em várias campanhas militares, mostrando coragem e talento estratégico. Colecionava vitórias e conquistava a admiração de seus soldados. O povo o via como um herói. E ele? Sabia usar essa fama a seu favor. Sua popularidade só aumentava. Roma começava a perceber que Júlio César não era qualquer um. César entendia de política como ninguém. Ele sabia que, para chegar ao topo, precisava de apoio. E buscou isso de duas maneiras. Primeiro, conquistando o povo. Organizava jogos, banquetes, distribuía comida para a galera. Era mestre na arte de agradar. Segundo, fez alianças importantes, aproximando-se de figuras influentes. Pessoas ricas e poderosas viam em César uma oportunidade. Entre elas estavam Pompeu, o Grande e Marco Licínio Crasso. Era o famoso Diga-me com quem andas. Juntos, eles formariam um trio imbatível. Três cabeças, um império. Eis que surge o primeiro triunvirato. Era o ano 60 antes de Cristo quando César, Pompeu e Crasso selaram o acordo. Roma tinha agora três líderes. Cada um com suas ambições, mas unidos por um objetivo em comum, o poder. Eles dividiram o controle de Roma e suas províncias. César, com sua esperteza de raposa velha, garantiu para si o governo da Galha, uma região rica e importante. Era a chance que ele precisava. Na Galha, César conquistaria glória militar e encheria os bolsos de ouro. E sua popularidade em Roma? Ah, essa só aumentaria. Visão de Águia, tino comercial de primeira, era César moldando o destino de Roma. Ele passou quase uma década na Galha. Foi um período de dar inveja a qualquer um. Expandiu o território romano, venceu batalhas, conquistou cidades, subjugou povos. Era um verdadeiro gênio militar. E para ninguém botar defeito, escreveu sobre suas aventuras no livro A Guerra Gálica. Um relato emocionante de suas vitórias. Enquanto isso, em Roma, a política ia de mal a pior. A crise chegou no triunvirato. Guerra civil à vista. O legado de um gigante, César, e o fim da república. No ano 49 a.C., César retorna a Roma. E não volta de mãos vazias. Começa uma guerra civil contra Pompeu e adivinhem? Vence. César se torna então o ditador de Roma. Poder total em suas mãos. Implementa reformas políticas e sociais. Mas toda essa ambição tem um preço. Em 44 a.C., César é assassinado por senadores. Sua morte marca o fim da república romana e o início do império. Júlio César foi um personagem que dividiu opiniões. Ambicioso, cruel, mas também um líder brilhante. Não tem como negar. Ele mudou a história de Roma. Seu legado? Ah, esse ainda é debatido até hoje. Música Música Música